Boa noite meus amigos, meus irmãos, eu sou o pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e esta é a oração da noite. Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu quero orar a palavra de Deus que está escrita no livro de Salmos, ou melhor, no livro de Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 que diz assim, ouçam, e eu digo nesta noite para você que está aí do lado, ouça, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los, ou seja, em outras versões diz assim, a mão do Senhor está estendida para salvá-los e o ouvido do Senhor está aberto para ouvi-los, portanto, clamem a Ele e Ele ouvirá o seu clamor, a sua oração. É nesta expectativa, é nesta fé, é nesta confiança que agora eu me apresento diante do Senhor para apresentar a Ele as nossas demandas, o nosso agradecimento, a nossa expectativa, a nossa adoração neste momento, e eu quero convidar você para orarmos juntos, você aí onde você está, na sua casa, no seu momento, ore, se ajoelhe na presença do Senhor, busque a Ele, e eu estarei fazendo isso aqui também neste momento. Senhor grande Deus, Senhor cujos braços são potentes, são fortes, cujas mãos são poderosas, maravilhosas, grandiosas, mãos estas que são capazes de sustentar todo o universo em suas poderosas mãos, ouvido este que ouve o clamor do coração das pessoas, ainda que muitas vezes estas orem apenas com gemidos inespremíveis conforme o teu Espírito nos intercede por nós, ainda assim o Senhor está atento com seus ouvidos poderosos, ouvindo a nossa oração. Por isso, nesta noite, Senhor, eu ouso em nome do Senhor Jesus comparecer diante do teu trono, ó majestade santa e poderosa. Agradecido a Deus por mais um dia de vida, agradecido ao Senhor pela oportunidade que eu tenho de neste momento levantar a minha voz e o Senhor ouvir. Ó Deus, nenhum mortal podia fazer isto depois do pecado, porque esse relacionamento estava rompido, mas por tua iniciativa, pelo teu poder, enviaste Jesus Cristo a este mundo, viu a esta terra pecaminosa, para encontrar este vil pecador, este pobre pecador e assim abrir novamente uma via de contato, uma via de relacionamento única e exclusiva diretamente no teu trono. Ó Senhor, que privilégio é o nosso, que maravilha é esta, que grande bênção tem cada ser humano e muitas vezes ele não aproveita isto. Ó meu Deus, obrigado, 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 obrigado pelo teu gesto de amor, obrigado pelo teu gesto salvífico, obrigado Senhor pelo teu gesto de vir ao nosso encontro para resgatar tão pobres pecadores. Sua mão realmente é poderosa, seu braço realmente é potente Senhor, seu ouvido Senhor é poderosíssimo, ele ouviu o clamor do teu povo que clamava por salvação e o Senhor veio nos buscar. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Pai querido, Deus amado, quem não tem concorrentes, Senhor, nesta noite, nós estamos na tua presença e nós clamamos ao Senhor agora por socorro, nós clamamos agora ao Senhor por intervenção, mais uma vez, na vida minha que oro neste momento e também na vida desta pessoa que ora comigo neste momento. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor ouça a voz agora de cada um, de cada uma que está sendo levantada diante de ti. Ouça o nosso clamor, ouça Senhor as necessidades, por graça, por misericórdia, estenda a tua mão para abençoar, para salvar, para socorrer. Ó Senhor, venha ao nosso encontro, ajude-nos ó Deus. Há pessoas que sofrem neste momento, ó Deus, por falta de trabalho, Senhor. Precisamos trabalhar, o nosso país não anda bem, Senhor. Por culpa nossa mesmo, por culpa dos nossos políticos que vivem, ó Deus, brigando entre eles, ao invés de brigar pelas necessidades do país. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Toca, ó Deus, na vida daqueles políticos que estão lá em Brasília, Senhor. E não permita, ó Deus, que eles continuem, ó Pai, nessa vida deles de fazer nada, mas ficar brigando entre eles, cada um brigando pelo seu próprio interesse. Não, Senhor. O interesse, acima de tudo, é o interesse do povo brasileiro, da nossa nação, Senhor. Promover o emprego, Senhor. Providenciar a educação, providenciar a saúde. Ó meu Deus, não permita, Senhor, que eles continuem nessa inatividade diabólica para o bem. E nessa, Senhor, atividade toda, muitas vezes para o mal. Repreendo em nome de Jesus, Satanás, que encontra brecha guarida, Senhor, lá naquele meio, para fazer o que ele bem quer. Não, nós repreendemos ele no nome de Jesus. E declaramos, ó Deus, o nosso país abençoado. E quem o Senhor tem para usar somos nós, a Tua igreja, para abençoar o nosso país. E também, Senhor Deus, aquelas pessoas que lá estão para promoverem, promulgarem leis, Senhor, aprovarem projetos que façam o nosso país crescer. Abençoa, Senhor, todos que lá estão. Independente, partido A, B, C, D, E, não importa. Mas, Senhor, abençoa para que possam trabalhar em prol do nosso país. E assim, abençoar a população. Pai querido, abençoa essa pessoa também que está enferma neste momento. Ela está recebendo uma oração que foi encaminhada por um amigo neste momento. Deus, que esta oração seja válida para ela. Deus, que essa oração a alcance. E a minha fé, unida à fé dessa pessoa, promova, ó Deus, uma ação diante do Senhor, de envio do Teu anjo, ó Deus, para que essa pessoa seja curada. Nós repreendemos, em nome de Jesus, toda espécie de enfermidade, tudo aquilo que concorre para a não promoção da vida. Nós eliminamos e derrotamos agora no poder do sangue de Jesus. E declaramos a Tua cura sobre esta pessoa, Senhor, independente do tipo de enfermidade. Limpe essa pessoa, Senhor, da planta dos pés até a cabeça. Limpe, Senhor, restaurando agora a coluna, os ossos, restaurando o nervo, Senhor, restaurando a célula cancerígena, Senhor, curando de doenças incuráveis. O Senhor é o Deus que cura, é o Deus dos milagres. Deus, alcança, Pai, alcança, salva, cura, liberta, tira, ó Senhor, desse hospital. Essa pessoa leva de volta para a casa dela, ó Deus. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, restaura, visita agora com poder, com graça, para a salvação. Visita esta casa, Senhor, desta pessoa que ora comigo neste momento, este lar. Ó Deus, muitas vezes turbulento, muitas vezes com dificuldades de relacionamento conjugal, entre pai e filhos. Ó Senhor, eu repreendo o diabo que tenta atacar a família, Senhor Deus, e os casais. Nós anulamos isso no poder do sangue de Jesus. Declaramos a Tua bênção, declaramos a prosperidade deste casamento, declaramos a prosperidade desta casa, declaramos a prosperidade desta pessoa, Senhor. Ó meu Deus, que haja a promoção da vida. Sim, assim como está escrito lá, meu Deus, em João 10, 10, que o Senhor tem vida e vida em abundância. Que esta seja a realidade desta pessoa que ora comigo neste momento. Ademais, meu Deus, agora, pedidos que estão sendo apresentados diante do Senhor, eu ajudo este irmão nesta intercessão, Senhor, nesse gesto de fé e também de amor que eu tenho para com elas. Eu te peço, atenda-nos nesta noite, ó Deus dos céus e Deus das nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Senhor, mova-se em nossa direção, para mais uma vez, ó Deus, nos atender. E assim o Seu nome ser glorificado. E assim, ó Deus, a Tua igreja prosseguir, ir adiante. E assim, ó Deus, mais uma vez, eu e esta pessoa que está sendo alcançada pela oração, te dar a glória, te dar a honra, te dar o louvor. Santificado seja o Teu santo e glorioso nome, ó Deus das nossas vidas. Muito obrigado, porque eu sei que nesta noite, mais uma vez, o Senhor está ouvindo. E além de estar ouvindo, o Teu braço está estendido. E a bênção está acontecendo neste momento. O milagre está acontecendo. Senhor, a Tua resposta está chegando na vida desta pessoa. E eu oro em nome de Jesus, Senhor, Senhor, Senhor das nossas vidas. Confio no Teu braço, Senhor. Confio na Tua ação. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, apresentamos mais esta oração. Agradecidos, ó Deus, pelas bênçãos já enviadas por conta deste momento. E, ó Deus, ensina esta pessoa que ora comigo neste momento a aguardar e a ver o Teu momento na vida dela, o Teu tempo na vida dela, a Tua mão na vida dela. Que ela seja mais crente, que ela seja mais perseverante, que ela seja mais confiante, que ela seja mais corajosa. Senhor, que ela lute pela vida agora e que ela se levante e anda e ande no poder do sangue de Jesus para um plano poderoso e maravilhoso que o Senhor tem na vida dela. Em nome de Jesus, Senhor, visita as UTIs, os hospitais, os quartos de hospitais. E leva a cura, Senhor. Leva a libertação. Leva, Senhor, a restauração. Leva um trono, Senhor, de saúde para essas pessoas. Nós te pedimos. Tenha misericórdia esta pessoa que sofre, ó Deus, e alcance pelo Teu poder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Amém, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Vamos em frente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém.